O baile tá lotadão, acende o blande de uva O baile tá lotadão, acende o blande de uva Dê, desce o tchucca e chama a briga maluca Porque porque tá dançando, me dando surra de bunda Dê, desce o tchucca e chama a briga maluca Porque porque tá dançando, me dando surra de bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda Vai, mexe, 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 mexe Chama a novinha pro combate e mexe a bunda, vai Chama a novinha pro combate e mexe a bunda, vai Chegou a pegada novinha MT Rap, oibis, que tá gravando tudo, hein O baile tá lotadão, acende o blande de uva O baile tá lotadão, acende o blande de uva Dê, desce o tchucca e chama a briga maluca Porque porque tá dançando, me dando surra de bunda André, desce o tchucca e chama a briga maluca Porque porque tá dançando, me dando surra de bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda, vai E mexe, 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 mexe a bunda E mexe, 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 mexe a bunda Chama a novinha pro combate e mexe a bunda, vai Chama a novinha pro combate e mexe a bunda, vai Se ligou? Deixa eu pegar a novinha